Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo divulgando canais que você tem aqui mesmo, se inscrever, vamos lá, e eu queria agradecer aos 24 inscritos, rumo aos 30 inscritos, Então bora lá, começar o vídeo, entrar no meu youtuber, então bora lá. Lembrando gente, não é do pior ao melhor youtuber, tá? Cada um youtuber é bom do jeito do conteúdo que ele faz, então eu só vou divulgar que os canais que eu acho que você falta comentar aqui, que eu boto você na próxima vez que eu gravar um vídeo desse, tá? Se eu desviar algum youtuber. Então bora começar. O youtuber que tá começando agora, que ó, é o... o Furio da Noite. Escrevam lá. Não sei se tem mais vídeo porque eu... quando eu youtuber é assim não dá pra ver os outros vídeos, mas escrevam lá no canal do Furio da Noite. Escrevam lá no canal do Furio da Noite? É... e... isso eu vou colocar mais... O que é isso? Se inscreva também no canal do Janja do Youtube No canal do Janja, se inscrevam lá Ajudem a bater 60 inscritos Então, bora lá Bora lá, vamos achar mais youtubers aqui Essa menina aqui também Janja é muito top fan, já é muito top Ah, e ela fez esse vídeo pro meu outro canal Ela me ajuda muito a jogar Esse aqui é a minha conta secundária, mas Eu gosto muito desse canal também É uma coisa muito top Um filme muito top também Eu não vou divulgar meu canal até porque se ele me... Eu acho que não é tipo ironia, mas eu acho... Ironia, não sei Na minha opinião Não é ironia, mas eu vou lá Vai, eu... Mas faço um vídeo que eu fiz aqui pra vocês Eu não sei se vocês assistem essa série Skylander, que é muito top É... Já tô na terceira temporada Tem quatro temporadas Tem quatro temporadas, se não me engano Não, eu já tô na segunda temporada Tem três temporadas Tem três temporadas Vamos lá Deixa eu ver Ah, se inscreva no canal da Pongue Iscri... o frio da luz ah, também se inscreva no canal do Charlie, o leão branco e se inscreva no canal da minha mãe a Sarabi do rei leão xd f1edit pra mim obrigada vão lá ver no canal dela e se inscrevam lá também a minha foto ainda tá do Banguela porque o youtube ainda tem que trocar a outra parte que falta ainda agora tem que descer tudo de novo mas assim né vamos vamos ver ah, inscreva no canal da da Luna, fúria da luz e da Sara fúria da luz também inscreva no canal dessa menina também e da novel da novel fúria fúria e desse do canal também e se inscrevam nesses três canais agora vê quem se inscreve nesses três canais tipo da mesma vez que pesquisar um incrível aí nesses canais da paloma também da que me deu a técnica pausa no outro no aplicativo a Sara fúria da luz da noite e aí e aí e aí e aí e aí e aí Júlia Dark Horses de Rourdes É assim Mas escrevam no canal da Fanatica Para os cavangos também No canal desse caninho aqui é de Free Fire Só que quem gostar de Free Fire se inscreve Então quem não gostar não é obrigado a escrever Mas eu te inscreva Ah, o desse aqui também Inscreva no canal dele E no outro aqui também Eu acho que eu era inscrevendo no canal do Ted Ok, o youtuber Ted Mas eu acho que não está aparecendo aqui O apareceu sem lá Isso aí não Não sei Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau